Fala rapaziada, eu sou o Fabrício do blog Hamburguer Perfeito e hoje estamos aqui para mais um episódio do podcast Hamburguer Perfeito, hoje com um convidado que a galera já pediu algumas vezes, a gente já até gravei invasão ali, já tentamos algumas vezes, agora acertamos a agenda, finalmente consegui pegar o cara e trazer aqui o podcast, que não está fácil viu rapaziada, estamos aqui hoje com o mestre Maicon do Just Burger. E aí, você está? Obrigado pelo convite, vamos elucidar mais detalhes da Just Burger. Legal, Maicon, brigadão por ter aceito o convite. Gente, quanto tempo deu lá da Zona Leste para cá, mais ou menos hoje? Uma hora e meia. Uma hora e meia, São Paulo está muito louco, né mano? Por isso que eu não saio de lá, fico lá quietinho. Isso é mundo de louco. Não sai de lá e acaba dominando a parada também, né? A gente vai falar sobre isso aí. Bora. Rapaziada, no começo vocês viram que eu não dei aquele grito, eu vou parar com isso, porque eu percebi que estoura o áudio, todo mundo abaixa, depois aumenta, o pessoal da mesa fica mexendo no voo. Então agora vai ser mais suave o comecinho, tá? Agora está mais live. Mais comedido, mais tranquilo, vamos tranquilo dessa vez. Bora. Mestre, antes de começar a contar a sua história e fazer as perguntas, que eu acho que tem uma galera curiosa para saber como o Just virou essa referência que é hoje para muita gente, eu vou ter que dar voz aos nossos queridos patrocinadores. Começando aqui atrás de mim, eu fico o tempo inteiro, o pessoal pode ver, tranquilo, Seara Food Solutions, que os caras, já falei algumas vezes, eles olharam para o mercado de hambúrguer e falaram, vou levar soluções. Mas, o que você usa de Seara lá, na Just? Eu tenho, eu comecei, eu estava falando essa semana com eles, começamos com o Bacon, que é meio que, tipo, custo-benefício, campeão demais, assim. Uma parceria muito forte com o Bacon com eles, e aí depois fui para o Tiquinete Supreme, que é o franguinho, foi um, eu falo para todos os fornecedores, né, falo para Macken, falo para todo mundo, tacada de mestre dos caras, né? Mano, eles acertaram em cheio ali. Eles acertaram, e eu gosto da Seara que eles criam, eles podem lançar 10, cara, alguma coisa eles vão acertar. E eles pegam a necessidade, né, do mercado, porque daí, aliás, você deve vender horror esse negócio com o Tiquinete Supreme, né? Sim, nem sei quantos quilos lá, eu estava falando, acho que é mais de 500 quilos já no mês que está vendendo. É muita coisa. É, e aí tem a da Gourmet, a Just Gourmet, que a gente usa todos os aparatos para feijoada, então, calabresa, calabresa curva, calabresa reta, paio, essas coisas, tudo... Tudo do Seara. Eu vi, inclusive, num post, se não me engano, era a Peperoni que vocês estavam usando do Seara também? Peperoni, a gente tem um lanche, né, com o Peperoni. Maravilhoso, sensacional. E, bom, se você tiver qualquer interesse, dúvidas e quiser saber como pegar os produtos da Seara, manda um e-mail para foodsolutions.seara.com.br. Temos também dois parceiros que estão aqui, ó, aqui na frente da nossa mesa, que é a galera do Piclis Macóis, o melhor Piclis do rolê. Para mim, não tem e não dá, não tem. Eu gosto de Piclis, eu sei que o pessoal tem muito Piclis bom no mercado, mas Macóis chegou, assim, chegando, já provou, você conhece, né? Já provei, muito bom. Não tem segredo, eles, inclusive, falam que é o Piclis para quem não gosta de Piclis. É. O brasileiro tem um... Ele tem um gosto peculiar demais, né? É, é. E também, apoiando agora o nosso podcast, o pessoal da Central do Hambúrguer com a cebola caramelizada já pronta. Deixa eu pegar isso aqui, peraí. Isso aqui é sensacional. Cebola caramelizada já pronta. Esse aqui é um potinho para consumo mais caseiro, né? Para vender em pórios e tal, mas o pessoal da hamburgueria consegue ir a bag. Maior. E aí você abre a cebola caramelizada, põe no hambúrguer e ele gera. Lá vocês fazem? Lá faz. Quantas horas, mais ou menos, vocês demoram com isso aqui? Tem uns vídeos de produção aqui, lá aparece o cara. E tome panela e cebola e reduz e vai, isso aqui. É o sofrimento, né? Os caras da Central do Hambúrguer já tem com a solução pronta ali, mano. Eu acho que é bem legal essa ideia. Vamos ver se o pessoal adere. E é gostoso, viu? Bem gostoso. E finalizando, nossos parceiros do podcast e o pessoal da Consumer, sistema de gestão para hamburguerias e restaurantes. Galera, muita gente conhece. Inclusive, um tempo atrás, quando eu fui lá na Just, eu conheci a Just pela Consumer um tempo atrás. Sim. Então, muita gente usa, super legal. Se você tiver interesse, o QR Code vai ficar aqui na tela, o podcast inteiro. Mira o seu celular, entra lá e usa o cupom de desconto. Beleza? Agora sim, mestre. Bonezinho. Ah, mano. Você sabe que eu gosto de um bonezinho, né? É, tipo grifo. Nossa Senhora, tá bonito, hein, mano? Eu gosto quando tem os... É, os envelhecidinhos. Esse é o que tinha, não era? É, eu tinha o meu, sim. É, foi estrada no hamburgo perfeito. Aí, ó. O Coé, inclusive, que faz, ó. Já basal grátis aqui. A gente fez boneco eles exatamente o mesmo. Ele é bom. Que da hora, que da hora. Não é sempre que eu faço com eles, mas já fiz algumas vezes. Posso já sair o dado? Pode, aí, ó. Pronto. Pronto. Garoto Just. Maicon. Bora lá. Cara, como tudo começou. Você decidiu começar a vender hambúrguer na Zona Leste. Mas qual que é o bairro mesmo aqui de São Paulo? Penha. É Penha. Oficialmente é Penha. É. Tá dentro ali da subprefeitura da Penha e tudo. Tá. Assim, eu conheço a Zona Leste. Quase todos os bairros. Vou muito. Frequento. Mas, cara, antes, quando você abriu em 2018, não era assim. Nossa, vamos abrir um negócio na Penha. O pessoal queria sempre abrir em Pinheiros, Jardins. Como é que você decidiu abrir o Just Burger lá em 2018 na Penha? Cara, nós tínhamos uma empresa de eventos, eu e a Juliana, há 14 anos já. Eventos infantis. Então, tipo assim, você, sei lá, tem sua filhinha, contratava na minha empresa, eu levava o bolo, o doce, o salgado, o garçom, fritava lá na hora, servia pros garçons, tudo o buffet, tudo bonitinho, decoração, brinquedo, piscina de bolinha, camelástico. Cara, tudo? Tudo. É, a gente amava que a nossa empresa era mais completa de São Paulo, porque, tipo, o cara não tinha trabalho, vinha lá e pegava tudo de uma vez. Ele não queria fazer no buffet, no buffet de porta aberta, mas ele tinha o salão da casa dele, salão de festa, ou do prédio. Vocês levavam toda a bagunça. É, e a gente já tinha um tamanho, por exemplo, a gente chegava a fazer 12, 13 festas no mesmo dia em São Paulo inteiro. Meu Deus! É, tipo, ia um carro com três pra um lado, outro pra três pro outro, outro pra três pro outro. Cara, é uma empresa grande, então. Cara, a gente era, na época, um dos maiores desse ramo. Qual que era o nome? Eu tava nativo ainda ou não? Não, eu só guardo de lembrança e pago o domínio, né? Alegria está no ar. Alegria está no ar. Alegria está no ar. Alegria está no ar.com.br. Esse era o nome. E aí, cara, a Juliana começou de um tempo, já tinha 14 anos de empresa, ela falava assim, Michael, a gente não faz nada na cozinha à noite. O pessoal vai embora às 6 horas da tarde, o pessoal que cozinha tudo e fica aberto. Vamos abrir alguma coisa? Vamos abrir alguma coisa? Cara, você tá maluca, né? Já tô arrancando o cabelo e, tipo, uma ocorreria, é uma vida louca. E a empresa ia bem? Ia. Só que, assim, a necessidade foi mais ela querer mesmo, mas o mercado também já tava mudando. Não sei se você lembra, cara, quando vê a crise lá da Copa, sabe? Quando falam, ah, depois que passar a Copa, passar o ano, vai ficar melhor, sabe? Esse ano nunca chegou. Nunca chegou, é, é. E aí, cara, eu comecei a perceber que as pessoas começaram a fazer o seguinte movimento. Ao invés, e eu falava, muito mais inteligente, eu era, você é louco, tá indo quando você é mercado. O pessoal, ao invés de fazer uma festa, ele fazia uma viagem. O pessoal começou a viajar com as crianças, sabe? Real, é. Não tinha isso, mas realmente começou. E aí, eu falava, cara, muito mais inteligente, o cara fica sete dias no Nordeste do que cinco horas numa festa gastando dez mil reais. Você vai gastar quase a mesma coisa e o negócio se acaba ali. Cria momentos com a família e tal. E eu comecei a perceber esse momento, essa mudança. E o mercado começou a decair um pouco. Então, tipo, onde o cliente vinha e gastava dez mil reais numa festa, ele começou a gastar cinco. Depois ele começou a gastar três. Só que eu tinha uma estrutura, tinha tudo grande, e aí começou a ficar difícil. Tá. E aí, mas mesmo assim, a gente tava tocando dez, doze festas no mesmo dia. Mano, dez, doze festas no mesmo dia. É muita gente também, né? É, é. Garçom, tipo, tinha um dia que tinha oitenta, noventa trabalhando no dia. É, assistia aqueles brinquedão inflável. Isso, é. E aí devia ter vários. Um caos pra carregar aquilo lá, é. Meu Deus, é. O cliente... Ah, então, por isso que eu falo. A hamburgueria, a gente se apaixonou porque ela é muito mais simples, o operacional. Aham. O... Sabe? O jeito de trabalho é muito mais fácil, mais simples. Por exemplo, motoboy, você faz, tudo bem que você tem uma produção ali, mas você chega pro cara, ó, tó, o cara passa o cartão, ou tá no pago online, tchau, acabou. É uma linha de produção, negócio que... É, é um fluxo de trabalho rápido, você não tem dor de cabeça. Então, assim, agora imagina, carregar dez carros, um monte de festa, o carro sai abarrotado, vai lá, descarrega, monta tudo, meia-noite, uma hora, monta tudo. É, um trabalho logístico. É. Estressante. Estressante. Carro quebrava. Não que vender hambúrguer também não seja estressante ou difícil, mas... Mas eu falo o seguinte, comparando com aquilo, hambúrguer, ó, é um tapa. Olha aí. Olha aí, galera, reclama. Você tá entendendo? Não, não reclama. Porque, assim, é, Fabrício, é... Cara, qual que é o problema da hamburgueria? Atrasou, ou foi faltando uma batata, ou o lanche foi trocado? Isso é. Cara, você troca o negócio ali, o motoboy acabou, cara. Tipo um equipamento que deu pau, chama, arrumou. Carro quebrando lá em Interlagos, a festa pra começar e a mãe ligando, chorando. Nossa, é, o emocional é muito mais pesado. É muito mais, e todo final de semana é isso, sabe? Então não dava. Aí a Ju, beleza, ah, vamos... Aí eu tinha contratado um cara, ele tava trabalhando na cozinha do buffet, e ele... Aí a Juliana falou com ele, e ele falou assim, ah, eu tenho experiência com hambúrguer. Ah, é mesmo? Qual que foi que ele... Qual que é uma loja que ele é? Uma dessas tradicionais aí. Os New Dog. New Dog. Ele trabalhou, tipo, 10 anos no New Dog. E você tava contratando ele pra ser garçom? Não, não, ele era cozinheiro da minha cozinha do buffet. Ah, tá, tá. Aí a Juliana comentou com ele, ele falou, ah, eu tenho experiência de hambúrguer, eu sei fazer hambúrguer. Ah, tá bom. Aí, cara, eu já consumia burger, que eu gostava, tipo, estilo shake-shack lá de fora, né? Tipo, ali, e Holly, o tia, os dois. Aí, cara, eu fui me aprofundar, falei, ah, vamos abrir uma hambúrgueria, vamos abrir uma hambúrgueria. Então, tipo assim, fui me aprofundar mais, como que é, como que não é, aí fui criar cardápio. Mas a ideia era seguir com o negócio de eventos e deixar a cozinha aqui, seria ociosa à noite. Secundário. Com delivery, só. É, e ainda falei assim. Porque já foi assim, ninguém naquela... Poucas pessoas naquela época pensavam... Tinha o braço do delivery. É, porque essa onda do delivery veio depois da pandemia, né? É isso. A veia, a necessidade, a oportunidade. Mas aí, eu ainda falei assim pra ela, lembro que eu falei, só que é o seguinte, André, é você vai, você faz um hambúrguer, quantas pessoas você precisa? Ah, só eu, um cara pra atender o telefone e um motoboy. Equipamento você tinha já também? É, tinha, eu comprei uma chapinha pequena, a cozinha já tinha, já tinha coifa, já tinha tudo. Uma fritadeira já tinha também, por causa do buffet. Foi, André, só que assim, eu vou ficar uma semana na parada e você, você toca, cara, porque eu não tenho como tocar, porque o buffet aí tá meio confondo. As mães vão chorar. Beleza? Beleza. Aí, tá eu, a Juliana. Só que assim, Fabrício, acho que isso aí é um ponto importante pra falar. Você vai fazer um negócio, cara, faça bem feito. Faça com capricho, faça com excelência, faça o mais. Nós fizemos um baita de um cardápio ali com 10 lanches, aí vão colocar. Você foi estudar, foi a cara que você tava falando, né? Fiz a embalagem, a minha embalagem já vem desde o primeiro dia, aquela embalagem preta, com a caixinha do hambúrguer, com as ranhuras da batata pra respirar. Fui atrás de fazer 10 testes de batata, a ranhura veio de um teste, tipo, coloquei 10 batatas fechadas, qual que dura meia hora, 20 minutos ali que murcha menos. Ah, vamos rasgar, pega o estilete, rasgamos, vamos ver se agora fazer o teste. Ah, é? O estilete que você fez aí? É, vamos fazer... Legal. Vamos fazer 10 de novo agora com ranhura. Qual que performa mais? Puta, é essa. Essa ficou na fechada melhor, na ranhura melhor. Então, assim, a Just nasceu disso, nasceu desse jeito. Talvez uma pessoa que não tivesse esse esmero ali, ia meter a batata no isopor. Qualquer coisa. E não ia virar. É. Não ia virar. Aí, antes, também fizemos um teste, tipo assim, pedi em todas as hamburguerias de delivery que tinha perto. Fui lá no iFood, peguei lá as que mais tinham avaliação e tal, peguei umas 10, 15, cara. Tinha lanche que a gente recebeu, cara, que não tinha condições de a gente morder, cara. Eu acredito. Você tá entendendo? Você, 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 você no nível de hamburgueria lá pra trás, 6, 7 anos. Sabe assim, você vê aquele cheddar, tipo, do pior, e caixinha de isopor. Isso, é, a caixinha de isopor é um marco, né? É um marco, né? Eu acho que tem assim, a caixinha de isopor é a caixinha de papelão. É, é o antes e depois da caixinha de isopor. É, e eu fico pensando assim, qual que será o próximo nível, né, do negócio? Porque vai ter que ter um próximo nível. É, vamos ver pra onde vai. E aí, cara, e eu ficava, os motoboys chegavam e eu ficava assim, e aí, vende bem? Você tá trabalhando muito? E quantos motoboys tem lá? O cara, tem eu e mais um, eu e mais dois. Eu falei, Juliana, todo lugar tem dois, três motoboys no máximo. Tipo, não passa disso, não tem volume. Tipo assim, é uma oportunidade, se a gente fizer bem feito, a gente pode crescer e tal. E começamos aí nessa pegada. E esse de ter dois, três motoboys, de fato, é porque era uma era pré-explosão delivery. Pré, não tinha nada. Ainda era pizza. Ninguém acreditava, ninguém acreditava em delivery. Eu lembro de, a maioria das hamburguerias, não querer fazer delivery. A galera fala, ah, não vou fazer isso aí, é só trabalho e quando eu faço é um extra. Exato, é. É o que eu falo hoje. Hoje, o cara que tem um restaurante, porta aberta, ele não percebeu que o delivery é um braço gigantesco que ele pode igualar faturamento ou faturar até mais. Cara, esse cara tá perdendo muito dinheiro, se ele tiver um produto bom. Então, aí, beleza. Aí, primeiro dia, 64 pedidos. Aí, calma aí, você... Foi muito rápido essa história, calma aí. O nome você já tinha? Just Burger? Just, criamos nesse período aí. Foi ali e tal, vamos pesquisar, criaram o nome. O tempo passa e a gente nem percebe. Se eu tava vendo umas fotos, eu falei, pra mim, eu tinha feito assim, vai. Eu abri em outubro de 18. Pra mim, eu tinha começado a criar em setembro, vai. O cardápio, o nome... Cara, eu fui tirar umas fotos, a gente começou em abril. Ou seja, de abril até outubro foi planejamento, foi criação, foi nome, foi Instagram, foi teste, tudo, cardápio, chamo os amigos pra experimentar, carne com... Cara, seis meses você tá falando. É, cara. Por isso que eu falo, tem que fazer bem feito, cara. Não adianta ser só, ah, vou abrir uma hamburgueria amanhã, não vai ter resultado, cara. É que você tinha, eu entendo até uma pessoa, você tinha o seu background, o seu principal funcionando e girando. Já, é. Isso te dava uma certa tranquilidade e poder testar com calma. Sim, sim. Eu entendo o cara que, mano, eu sei lá, ou eu tô desempregado e eu ganhei a minha grana aqui da rescisão e eu tenho que fazer isso aqui e render. Eu entendo aí o cara, talvez testar menos ou... Menos, é, ser mais rápido. Ele ter menos dinheiro pra investir, porque testar custa. Custa, né? Eu até entendo, mas se possível, vai no limite de onde você pode ir, né? Achar um equilíbrio. Boa. Entre qualidade, testes e lançar rápido, vamos colocar aí. Legal. E aí a gente, desses seis meses, criamos tudo, tava tudo pronto. E eu, mais um motivo de chatice nosso, cara. A gente é muito sistemático, tipo, com qualidade e com perfeição. Hoje eu já melhorei muito, mas assim, tava tudo pronto pra abrir essa semana. Aí as... Não ia falar porcaria, mas as benditas dos vouchers. Sodexo, vale a refeição. Não habilitava, cara. Não habilitava. E aí foi... Eu lembro que foi habilitando uma por semana, cara. Tipo, eu fiz o processo, o cara, ah, é 20 dias. Eu falei, não, 20 dias não. É 30 dias. Aí, desses 20 dias, passava mais 10, cara. E eu tinha na cabeça o seguinte, mais um motivo de preocupação. Eu quero abrir com todas elas habilitadas, porque se der errado, eu não vou ficar com aquele pensamento. Ah, se eu tivesse os vouchers, teria sido melhor. Ah, eu falhei. Não, eu queria ter completo a todas as condições de pagamento oferecíveis ali pro cara. E aí, beleza. E até isso, eu criou um senso de escassez no meu Instagram. Porque, tipo, eu já tinha o Instagram, eu já ficava falando, é, ou essa semana, essa semana. Chegava na semana, pessoal, não vai ser essa semana. Ainda não vai ser. Mas deixa eu entender, você criou o Instagram da Just, mas você divulgava... Como é que ele já estava... Eu já colocava os testes, os testes. Legal, legal. Tipo, não, vai começar, em breve. E eu começava, eu colocava foto de teste. Você usou o buffet pra divulgar? Não. Não usou? Não, não. Eu acho que uma rede muito grande que me ajudou muito foi os meus amigos da igreja. Legal. Eu estava muito envolvido com a igreja. Eu tinha uma rede grande. E, assim, eu acho que isso ajudou. Só que aí, cara, o Instagram, também eu estava analisando esses dias, o Instagram entregava muito mais, né? Ah, sim. Não, isso aí... Cara, eu fazia um post, ninguém fazia post falando de hamburgueria e tal. Eu fazia um post, hoje não tem, imagina aquela época. Tipo, dava, sei lá, 3 mil visualizações. E a hamburgueria não estava nem aberta. Eu, eu, isso aí, eu até, vou fazer um parêntese, já que você tocou nesse assunto na história da Just, eu lembro de, sei lá, 2014, 15, até 2019, 20, pré-pandemia. Cara, era fazer uma foto, você vê lá, pum, uma foto bonitinha. 3 mil curtidas. Era, cara? Feito assim, 2.500, 3 mil curtidas. Agora, eu faço... Sofrível. Eu vou, eu vou, mano, eu pego um avião, vou até Manaus, vou lá com equipe, produzo um vídeo, para lá, você põe, dá 500 curtidas e fala, caraca... É muito diferente. É porque é muita gente fazendo conteúdo, né, mano? É uma explosão de conteúdo e o tempo das pessoas continua sendo o mesmo. É, e o algoritmo tem que tentar entregar para todo mundo, para quem desenvolveu o público. Então, assim, então eu via nesse Instagram, eu lembro que em uma das sextas-feiras que eu ia, o louco, eu não sei se é normal isso, mas a gente, algumas pessoas falam que não, eu gosto de inaugurar numa sexta, todas as lojas. Cara, não, vamos abrir na terça, porque a equipe está nova. Não, vamos abrir na sexta. Já começa... É, e aí eu venho disso. Aí eu lembro que teve uma sexta que eu estava bem frustrado, cara, tipo, era aquele dia, não ia, daí eu fui lá no Instagram e falei que não ia abrir, e eu fui para casa. Tipo, eram as 7, 8 horas, eu já estava deitado, cara, eu estava bem chateado, que tipo, não tinha dado certo de novo, mas a bandeira não tinha habilitado. Aí eu estou em casa, tocou o celular. Aí a mulher falou, oi, tudo bem? Eu sou aqui do hospital de Hermelino, e um amigo, acho que é um amigo nosso em comum, falou que você ia abrir a hamburgueria e eu queria fazer um pedido. Foi o meu primeiro pedido. Tipo, deitado em casa, na cama. Aí você falou... Aí eu falei, putz, ó, não, não, eu falei, putz, ó, desculpa, não deu, não rolou, mas assim, eu faço questão de te mandar o pedido de presente, o primeiro, que você vai para a minha primeira cliente. Aí ela, ah, tá bom, feliz e tal. Aí no outro dia, quando eu inaugurou, eu mandei para ela o primeiro pedido, tipo, de brinde para ela, de presente. Que legal. É, e aí, cara, quando liberou tudo, fomos abrir, e aí, tipo, estava lá esperando, sei lá, não esperava nada, tipo, não sabia. Eu tinha feito que eu precisava, a gente fez uma conta, para você ter ideia, o salário do André, eu não fechei com ele, porque eu não sabia quanto que eu ia faturar. O ex do Lidoc. É. Cara, eu não sabia. Foi, André, você está trabalhando de manhã, eu não sei quanto vai faturar, eu não sei, mas vamos ter uma ideia de um salário de mais ou menos tanto. Ele, não, tá bom, depois a gente vê. Caraca, mano. É, não, é parceirão, ele está comigo até hoje. Que legal. E aí, cara, eu só tinha o salário certo do cara que atingiu o telefone, que era o teu amigo meu. Aham. Mas, eu não sabia, a Juliana, eu e ela fizemos uma conta assim, ó, para pagar o Lion, que é o cara do telefone, o motoboy e o André, mais ou menos, a gente vai vender 10 combos por dia. Essa era a conta. No fim do mês pagar. É, prensicadinho bonitinho, 10, tipo assim, sobra mil reais para a gente, vai. Tá, tá bom, para começar, é. Tá bom, tá bom. E, desculpa, era telefone? Telefone, telefone. Não, não, já está não, eu comecei com o iFood e o Uber Eats. O Uber Eats ainda tinha, e telefone. E telefone. Não, não, telefone não. Foi outro paradoxo também, que naquela época, todo mundo tirava pedido por telefone. É, em 2018 ainda era bem comum. Todo mundo, e aí o pessoal ligava, ó, eu queria fazer um pedido, eu falei, não, só pelo aplicativo do consumer no Menudino na época, ou o iFood. Cara, isso é inovador. Não, inovador, foi. Não, foi inovador. Mas ir para o aplicativo próprio. O pessoal falava assim, Fabrício, você vai perder o pedido? É, xingava. Eu falei, eu vou perder, cara. Aí, cara, eu falei, esse povo tem que aprender que vai ser por lá, cara. E eu... É porque você não estava com... Eu estava com um cara, cara. Se ele ficar ali meia hora, Fabrício, esse negócio do telefone é muito louco. Não, e você não precisava fazer que aquilo virasse tão rápido. É. Era um... Tinha o tempo para fazer, né? E a gente gosta muito de regras. Se a regra é essa, eu não vou abrir mão. Aham. A gente abria mão para uma tiazinha, tipo, uma senhorinha. Ligava, a gente falava, não, Lai, quando ligava uma senhorinha, pô, pode tirar. Amiga da minha mãe, quando ligar, pode tirar. Aí, beleza. O resto, cara, era assim. Só que é engraçado que a gente começou a perceber o seguinte. A pessoa falava assim, ah, mas dava mil e uma desculpa, eu não tenho memória no celular. Para instalar o aplicativo iFood. Sempre, essa é a desculpa. Aí, eu falava assim, cara, não tem como. Aí, dava cinco minutos, subiu o pedido daquela pessoa. Ela ia lá e... Você está entendendo? Então, a gente meio que escolarizou a parada dos clientes. Vocês estavam bem à frente do... Estavam à frente do... Muito, muito. Tipo, a gente já veio com as regras claras. Não ia ter. Hoje, cara, na matriz entrando 800 pedidos numa noite, ninguém é por telefone. É tudo... Claro. Online. Tudo digital. Não tem telefone. Não tem. Então, a gente veio lá de trás com isso. Aí, primeiro dia, que nem eu já falei, 64 pedidos, cara. Isso aí foi da sua rede de relacionamentos, basicamente. Cara, então... Um pouquinho de Instagram. É, veio o pessoal do relacionamento e veio cliente também que a gente não conhecia. Tá. Eu falei, caramba, Juliana, o que aconteceu? 64 loucura, motoboy não tinha. Eu entreguei de carro. Os meus amigos chegavam, tipo... Ô, Maicon, eu vim ver aí a inauguração. Eu falei, amigão, ó. Está aqui a maquininha da empresa do buffet, que só tinha uma maquininha. Só tinha uma motoboy, né? Só tinha uma motoboy e uma maquininha. Pega as maquininhas da empresa de buffet, toque, ó. Está vendo o endereço? Vai lá, mano. Leva lá para mim rapidão. Ô, tô, tô, tô. Vai, vai. Vamos que eu estou levando. Eu levava também. Esses dias, na inauguração da pizza, o cara falou assim, ó. Você levou hambúrguer na minha casa. Olha que legal. Cara, você é louco. Me arrepiou, assim. Caraca, jura? Ele falou, jura. Foi no primeiro dia que você estava sem motoboy. E o cara lembra, mano. E o cara foi pegar a pizza agora na inauguração lá. Animal. Animal. A gente vai falar ainda da pizza ali, né? Vamos, vamos. E aí, cara, 64 pedidos. Foi aquele loucura. Ninguém esperava. Uma surpresa geral. Segundo dia, 80 pedidos. Caraca. E aí não parou. E aí, resumindo. Aquela uma semana que eu falei que o cara ia tocar lá sozinho, eu não saí mais. Nem eu e a Juliana. Ficamos dois anos e meio internados na operação. Aquela semana que você ia ficar... Durou dois anos e meio. Dois anos e meio que eu digo... Como é que você ficou com a outra empresa? Então, aí vem a parte dois, né? Quatro meses de Just Burger. Eu falei, vamos fechar a alegria e estar no ar. Era menos trabalho. Na verdade, você focou mais no processo. Eu me apaixonei pelo... Pelo... Pelo business. Pelo business, exatamente. Pelo tipo de trabalho muito mais simples. Cara, é o que eu falo. Uma batata esquecida, um lanche trocado pra mim não é nada, cara. Claro. Por isso que eu criei a regra de falar assim, ó. O dia que o cara reclamar, pode trocar na hora. Eu não quero saber. Solucionou e acabou. Aí o cara... Ah, mas se o cara for maldoso e estiver mentindo... Cara, eu vou pagar pra ver. Vai. E, cara, é o que eu falei que a gente é focado em eficiência e perfeição. Tipo, quatro lojas, 4.9, mais de 76 mil avaliações. As quatro são 4.9? São. E algumas estavam 5 esses dias atrás. E, tipo assim, é um volume alto. Então, o nível de excelência tem que ser alto. Então, eu não vou errar e perder na troca de uma coisa errada, cara. Aham. Caraca, não. Impressionante. Agora, é o que você falou, né? Aquela semaninha virou dois anos e meio. Dois anos e meio. Você começou já vendendo pra caramba. Você percebeu que você tinha... Quando foi que você percebeu mesmo? Foi com esses quatro meses? Ou, tipo, na primeira semana você falou, não, aqui tem um negócio. E vamos que vamos. Não. Foi rápido? Foi rápido. Porque eu percebi que, tipo assim, eu não tava dando aquela total energia de uma empresa. Eu não tava full time ali. Tava numa empresa de festa. Aham. Meu tempo tava assim, vai, 70 a 30. 70 a empresa de festa, 30 aqui. Aí você foi... É. Aí eu falei, cara, Juliana, se 30% do nosso esforço, a gente tá fazendo isso, se a gente colocar 100, a gente vai rampar demais. Vai crescer. E aí a gente pegou aí, então, o hype do Instagram, hype de iFood, né? Tava começando a crescer também. E o iFood investia, ainda investe, mas investia muito em propaganda pra dominar a parada. É, é. E a gente passou com... Em 2018 mesmo, a gente já ganhou o selo de super restaurante. Ou seja, eu abri em outubro, tipo, dezembro eu já tava super restaurante. E era, o Just foi um fenômeno muito regional, parece que a gente tá falando de várias cidades. Sim. Regional, na verdade. Do bairro. Do bairro, né? Do bairro, né? Zona Leste. É. Eu fui conhecer depois, né, Just? Sim. Fui, de fato, conhecer depois. Até por ser um delivery. Realmente era um... O que você atribui, você ter virado rápido um fenômeno ali na Zona Leste? Era o produto, era o atendimento, era a embalagem, era o processo, era a rapidez. Foi tudo isso junto? Ou não tinha concorrente? O que que... Você acha que tem alguma coisa? Ou é um mix de coisas? Cara, eu acho que é o conjunto. Por isso que eu falo que a gente é muito chato e, tipo, a gente tem que ver o todo sempre. A gente sempre tá preocupado com o todo. Não é só uma coisa. Então, assim, chegamos com a qualidade de hambúrguer, tipo, excelente. Produtos de qualidade. Velocidade na entrega. A embalagem, que nem eu te falei, já é aquela. Todo mundo fala assim, ah, mas você não começou com essa embalagem. Não, comecei. Nós começamos com aquela embalagem, com aquela caixinha. O Instagram tava em alta, então aconteceu um efeito viral muito grande. Quando chegava, que nem você falou, não tinha. Era o isoporzinho branco. Quando chegava uma embalagem daquela na casa do cara, o cara, plau, foto. É. Era fácil, né? E aí começou a virar uma moda. Tipo assim, uma moda, um hype. Tipo, um amigo via o outro, outro amigo via o outro, pedia. Fala assim, ah, todo mundo tá pedindo just, eu vou pedir. Até chegar num ponto, Fabrício, que hoje lá na Zona Leste, todo mundo fala assim, eu vou pedir um just, eu não vou pedir um hambúrguer. Tipo, vou pedir um Mac, lá eu vou pedir um just, é normal. A galera, vamos pedir um just? Vamos pedir um just hoje? Sim. Tipo, a marca ficou muito forte na cabeça da galera. E aí foi esse boom. Mas eu acho que é o todo. Tipo, chegou a embalagem, o cara gostou. Rápido. Tipo, o pessoal atrasava. Eu tinha sempre o motoboy na frente. Outra coisa que eu aprendi desde o começo. Se eu preciso de cinco, eu quero ter sete. Se eu preciso de sete, eu preciso ter dez. Porque quando vem o crescimento e vem o volume... Você consegue absorver. É, você cresce na hora. É real time o seu crescimento. Se você sofrer hoje, você só vai crescer no próximo sábado. Você vai preparar o motoboy, mais dois motoboy pro próximo sábado. Só que aí você perdeu, cara. É tipo você, mal comparando, você tem a sua reserva financeira. Aí você, ah, apareceu uma oportunidade que você não consegue... Exato. Se você não fizer... Você perde o time da parada. Então a gente... É, porra. A gente achou isso também. E aí, cara, foi muito rápido. Eu acho que foi muito disso. Então, qualidade. Então, chegou a embalagem. O cara gostou. Diferentaça. Postou. Instagram já. Espalha pra mais 200, 300 pessoas ali que tá vendo ele postando. Outros mais 200, 300. Foi muito rápido. E aí quando o cara come o lanche, come a batata crocante, come o lanche gostoso. Tudo bem pensadinho. Você tá entendendo? Aí, tipo, não tem como dar errado. E eu, de fato, eu acho que na Zona Leste, naquela época, você, de fato, tinha pouca concorrência. Tinha. De qualidade. Ó, pra você ter ideia, tinha em torno de, no iFood que a gente contava, eu contei, tipo, tinha 200, 300 concorrentes. No raio de 10km. Tá. 10km. Hoje tem mais de 3 mil. É muito louco o que você fala numa realidade, né? Tinha 200, 300 concorrentes. Mas, pra muita gente no Brasil inteiro, são várias cidades juntas. A gente tá falando de uma região de São Paulo. De uma região. São 10km. Falando que era pouco. É. Pouco. Agora são em torno de 3 mil. Cara, 3 mil, cara. É, quem jogou antes, agora tá... É o que eu falo. Todo mundo também pergunta. Como fazer pra vender mais e tal? Eu falo, cara, tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Que, assim, naquela época, não tinha grandes players. Exato. Hoje, todo mundo já tem o seu espaço. Então, pra você chegar e romper isso, você tem que vir um negócio muito bom. É bom, inovador, com diferenciais, com história, com qualidade. Tudo. É outra... É difícil você começar em São Paulo, hoje, em qualquer lugar hoje em São Paulo, na churrasqueirinha no fundo do talco. E teve gente que conseguiu. Hoje já tá complicado, né? Sim. Agora, voltando. A gente tá avançando aí na história. Você, quando você tomou a decisão de fechar a outra empresa com quatro meses de just, mais ou menos, foi tranquilo. Você, tipo, fala, putz, cara, vou fechar. Ah, não, vou deixar alguém tocando. Você falou, não, vou focar 100% nesse negócio. Porque eu vejo muita gente dissipando esforços e falando, não, não, vou focar aqui, vou focar aqui, vou pra lá, vou ter cinco negócios ao mesmo tempo. Tipo, eu acho que não funciona muito bem. Você decidiu, de fato, vou entrar de cabeça 100%. Aí você absorveu pessoas. Como é que foi essa... Ah, a Juliana me chamou de louco, né? Você é louco. Vai jogar 14 anos por quatro meses? É, cara, não é fácil. Não é fácil. Mas eu queria porque queria, queria porque queria. E ela não aceitou. Foi um negócio. E eu já tinha, assim, o nosso fluxo de eventos era, tipo assim, eu sempre tinha 40, 50 eventos futuros já fechados. Hoje. Então, tipo assim, se eu decidir hoje... Cara, é uma empresa que tava virando bem, né? Tava, tava. Questão do mercado dando uma caída, mas tava. Aham. E ela chamou de louco. E assim, cara, aí eu falei, Juliana, vou fechar, vou fechar. E aí, eu... Ela falava, não, é muito arriscado, não sei o quê. Nós fomos muito temente a Deus, fomos numa igreja que eu nunca tinha ido, e o pastor falou bem claro. Falou, cara, eu vejo você com o pé lá e um pé cá. Aham. E é pra você ir. Falou assim, eu falei, bom, Juliana, agora se você crer uma resposta, tá aí. Aí ela aceitou, aí a gente cravou, vamos fechar. E aí a gente só cumpriu a agenda. Aí eu virei o... Não fechou mais negócios? Aí eu virei o jogo. Eu fiquei 70% do meu tempo pra hamburgueria já e 30% só pra finalizar aquelas festas. Eu só trabalhava de final de semana, entre aspas. Tipo, eu tinha que juntar equipe, marcar, tal, fazer os carros, tal, e soltar pra rua. E aí, cara, na empresa de buffet, na cozinha, junto com o André, tinha duas meninas, a Verinha e a Jaque. Pra mim não mandar elas embora, eu falei pro André, André, putz, eu não queria mandar ela embora e tal. A gente tem hamburgueria, mas elas moram longe, não dá pra vir em Ferraz, não dá pra vir à noite pra ir embora. Aí ele falou, cara, eu tenho experiência também com comida. Aqui a gente vai entrar num dilema, porque tem gente, ah, hambúrguer é comida, não é e tal, mas a gente entendeu. Comida brasileira. Isso, o pé, o arroz e feijão. Aí eu tenho experiência, trabalhei no... Lembra da rede Viana? Viana. Viana, que fechou tudo. O André trabalhou nos pagamentos grandes, New Dog, Viena. Aí onde que esse cara caiu na minha vida, né, meu? E agora trabalha em outro também. É, escuta, escuta. Aí ele falou, tá bom, vamos fazer uns pratos, a gente pode abrir comida de dia. Eu falei, tá bom, vamos fazer? Vamos. Aí nasceu a Dias de Gourmet, que hoje faz 5 mil pedidos no mês. Vixe, Maria. E aí é arroz e feijão, stromanoff? Então, eu tenho o básico, que é tipo filé de frango, bife, calabresa, mas é um mais elitizado, mais gourmetizado e tal. E tem o medalhão de filé mignon, um salmão com alcaparra, salmão com molho de maracujá. É, uns pratos. E levamos isso pra Zona Leste, que também não tinha, Fabrício. Por isso que tá fazendo 5 mil pedidos hoje. Eu atendo o trivial e atendo o mais requintado. E a cozinha operando o tempo inteiro. É, aí começou o dia... Seis horas da manhã já estão lá falando de coisa. E o André, ele até hoje... E aí, tipo assim, eu comecei a estruturar. Falei, André, beleza. Nasceu as duas empresas, eu preciso pagar dois salários. Vou te registrar nas duas empresas, beleza? Ele, beleza. Você aguenta? Aguento. Você acredita que até hoje ele trabalha nos dois? Ele trabalha na gourmet de manhã e na burger à noite. Ele chega às 7, 8 horas. Aí, agora com o tempo... Ele tem vida? Casou? Sim, é casado. Com o tempo, o que a gente fez? A gente deu mais flexibilidade pra ele. Ele pode chegar mais tarde, tudo mais. Tem equipe lá que já sabe cozinhar. Você põe o que ele foi crescendo junto com vocês. Sim, cresceu, claro. Então, assim... Mais direito, sim. É. Então, hoje ele tá lá na gourmet e tá na burger. Mas esses dias até tava um burburinho lá na empresa. Isso aqui é legal da conversa. É, isso que é bom. É. Os caras estavam reclamando que o André tinha uma folga casada com o Domingo lá, que ele tava sendo... Beneficiado. É, mano. Aí eu arregacei, né? Falei, cara, o cara chega aqui cedo e vai embora meia-noite. Gente, quem quer a vaga, levanta a mão que eu tiro ele e coloco vocês. É, mano. Você tá entendendo, Fabrício? Pô, vamos honrar as pessoas que merecem, sabe? É porque reclamar é mais fácil. É, reclamar é mais fácil. Ninguém quer pagar o ônus. Exato. Então, assim, eu e a Juliana somos assim, se é pra honrar, vamos honrar. Quem? Não interessa se o outro vai achar. Eu tô honrando porque eu sei que ele merece. E do outro lado, também tem uma condição boa pros caras, só que sempre vai ter. Aí eu não corri isso, André, tá? Sim. Mas quem é que tava no risco ali? Exato. Sem salário definido? Exato. Né? Então, cara, pô, dá folga dele. Eu falei isso, eu falei pro cara, falei, ó, o cara começou comigo lá, você nem sabe como começou. É. Então, assim, isso é importante, cara. Eu acho que é muito importante a gente pontuar. E assim que nasceu, cara, a Gourmet e eu desfiz a outra empresa, peguei essas duas meninas pra trabalhar lá. Hoje elas não tão mais, mas, tipo, foi assim que nasceu. Mas você conseguiu absorver uma galera. Sim, sim. Aí, 2018, 2019, pelo jeito, o negócio só foi crescendo. Sim. Tanto que você falou que foi dois anos, a semaninha durou dois anos e meio. É, por que que eu falo dois e meio? Porque a galera hoje também vê grande, Fabrício, fala assim, ah, o cara viaja, o cara não tá na operação, o cara tá livre, o cara não fica mais online na operação sempre, não precisa ir mais. Mas assim, foram dois anos e meio, chegando na empresa oito horas e saindo meia-noite. Dois anos e meio. Eu acho que foi aí que criou a nossa cultura de colaborador, de vender o sonho pros caras. A gente tava junto, é diferente. Você chega lá e fala que tem um sonho, quer crescer e tal, e vai embora. Né? Mas você realiza o meu sonho aí. É, exato. É, não é assim. Então hoje, as pessoas que tá lá comigo daquela época, eu vejo nítido isso. O cara tava lá no começo, eu tava lá com ele, ele acreditou, hoje ele tá ganhando muito mais. A gente reconhece esses caras. Tá realizando sonhos dele também. E tá realizando sonhos dele também. É um conjunto. Então foi dois anos e meio, cara. Tipo, depois de dois anos e meio eu comecei a sair, aí eu tipo, não ia mais de semana. Aí depois eu só ia de sexta, sábado e domingo. Aí depois eu só ia de domingo. Aí depois eu saí total e hoje a gente não vai mais na operação. Mas foi dois anos e meio. Mas o seu escritório... É em cima. Ainda tá lá. Hoje eu trabalho no horário comercial. Você se faz presente, mas você não tá ali fazendo coisa. Exato. Não, não. Que eu acho, salvo, você vai poder até falar a sua experiência, a sua opinião. Mas eu acho importante o empreendedor, o dono, o empresário, se fazer presente. Sabe? Tipo, se mostrar, cara, eu estou de olho. Não porque eu tô investigando, mas porque eu tô junto. Mas não precisa estar presente o tempo inteiro. Senão também faz sentido o negócio. Você não consegue fazer crescer, Fabio. Isso é muito detalhe. Por exemplo, o meu dia hoje é pautado em reuniões de uma hora. Esse dia eu tava me pegando que eu tô tendo que diminuir o meu tempo pras reuniões de meia hora. Porque não dá. É Seara, é Macken, é iFood, é tudo, cara. Quantas operações hoje? Hoje são três hamburgueres, a Matriz mais duas filiais, São Bernardo e Guarulhos. A Gourmet, que é a comida no mesmo prédio. A Esfirra, a Esfirra, a Pizza, que é a Han Forneria. E vem a Han Sushi. E onde tá a Pizza? Onde nasceu a Just na Esquina, uma esquina de cima. Ah, ali do lado. Aí vem o Sushi e a Moca agora. Então são... Tudo Delivery. É, é tudo Delivery. É que aí você botou uma unidade em São Bernardo que aí você vai... É um rolê, né? 60 km. É outra coisa também. Eu fiquei três meses indo pra lá todo dia, indo e voltando, 60 km. Aí os caras... Ah, Michael, você tem... Você viaja muito. Não é, cara. É trabalhoso. Cara, dá penha pra São Bernardo que não é de São Paulo. São três meses, sabe isso? 120 quilômetros todo dia. 120. Cara, é loucura. Só que assim, você tem que fazer... É... É... Emplacar do seu jeito, cara. Eu acho muito importante isso. Eu não vou abrir. Só que assim, Guarulhos já foi diferente. Com uma semana eu já não fui mais. É mesmo porque... E daí você começa a criar os métodos, a estruturar... Até porque já é um lifestyle meio Guarulhos. É, tá mais perto, tá do lado, né? É... E aí, eu não lembro exatamente. Eu vou até aqui na pesquisa. Quando foi que eu fui lá na Just, a gente gravou. Just Burger. Apareceu Justin Bieber aqui. Just Burger... Ah, aqui. Foi dois anos atrás já. Três anos atrás. Foi exatamente. Foi publicado. Eu tava com três anos então. Outubro de 2021, vocês estavam com três anos de história já. E eu me lembro de começar a ouvir falar justamente lá em 2021. Foi publicado em outubro de 2021, quando a gente fez. Mas eu comecei a ouvir falar mesmo, assim, que chegou pra mim em 2021. Ou seja, três anos depois. Só que, como é que foi que vocês nadaram bem e tal, né? Conseguiram conquistá-la. Como foi em 2020 com pandemia? Acho que... Aí eu não lembro exatamente, mas eu tô até... Eu acho que vocês cresceram ainda mais, né? Sim. Porque vocês estavam, assim, com a faca e o queijo na mão. Crescendo já. De repente, o negócio meio que abriu, assim, ó. Pum! Quem tá estruturado no delivery voou. Foi isso que aconteceu? Foi isso. Foi isso. A gente saiu na frente. Chegou até algum receio? Ou você falou, não, agora a gente vai voar? Teve um problema. Claro que todo mundo teve um problema de receio na época. Teve um receio seguinte. Isso a gente sabe também. Por exemplo, eu vinha rampando 19 inteiro. Aham. E foi 19 pra 20, né, pandemia? Foi março de 2020 que pautou tudo. 19 pra 20 ali. Então eu rampei de outubro de 18 a dezembro de 19. Cara, crescendo muito. Minha operação já tava, tipo, vamos... Foi nessa época que a gente decidiu mudar de prédio também. Ah, não era no lugar que eu conheci. Não, não era, não. Era na esquina de cima. Tá. E eu tinha já duas linhas de produção. Isso que já tinha duas. Hoje são... Quatro. Quatro. A gente vai falar sobre isso. Já tinha duas. E essas duas, Fabrício, eu tinha capacidade pra absorver 100 pedidos em produção pra fazer. 100 pedidos ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, é. Caiu 100 pedidos. Eu tinha 50 em uma e 50 em outra. Conseguia dar vazão. É, só que aí o que acontecia? Não conseguia dar vazão. Se eu continuasse recebendo, virava 250, 300 pedidos ali dentro. Então o que eu fazia? A hora que atingia 100, eu fechava o iFood e o Uber Eats. Pausava. Aí o que eu fazia? Ficava meia hora fechado. Era o tempo de sair 50. Aí eu voltava a ter só 50. Aí eu abria mais meia hora. Aí entrava mais 50. Cara, que problema bom, né? É, é. Só que aí o que aconteceu? Começou, cara, esse período de meia hora que eu deixava aberto pra entrar mais 50, começou a entrar 50 em 10 minutos. Que loucura, mano. Que loucura. Ou seja, de uma hora cheia, eu ficava aberto só 10 minutos. Porque era 10 minutos que você entrava, depois eu tinha que fazer de novo. Basicamente era tipo, a sua chapa tinha aquele tamanho que eu conseguia. Você já tava com uma vulca. Já era vulca, já. Hoje são quatro vulcas. Quatro vulcas, é. Pelo menos na produção eu me lembro que era isso. Era quatro vulcas, tipo, pesado. É. Ou seja, você tem a melhor chapa do mercado, tudo. Só que o volume, cara, e era rápido demais. Rápido demais eles eram. Eu tava lá, eu sei que era rápido. Sim, sim. Só que assim, eu tinha que... Por exemplo, eu não podia deixar atrasar, não podia deixar o cliente nervoso. Então a excelência que eu te falei, pausava. Eu tava perdendo. Aí foi onde eu falei, vamos ter que mudar de prédio. Aí eu achei uma cozinha de 50 metros, a gente foi pra essa de 700. Aí foi bem no meio da pandemia. Tá. Aí já tava a pandemia instaurada, a gente mudou. Fez uma obra de meses lá. Aumentou. A sua demanda aumentou. Aumentou demais, demais. Foi muito, né? Muito, muito. Foi pouco. Aí, cara, o momento que você falou, putz, receio, vai crescer, não vai crescer, o que você achou? Tudo era muito novo. O medo veio. Forte. Geral, é. Tipo que, putz, cara, esse negócio mata. Tal, tal, tal. Já tava matando gente. E aí, cara, não podia ficar aberto. Só podia delivery, tá aberto. Lembra? Fechou tudo. Caos total. Aí, cara, me bateu o desespero do seguinte. Meus colaboradores que trabalhavam no bife, na produção, na gourmet, na comida e tal, eles faziam o trajeto todo dia de não podia andar de ônibus, cara. Lembra? Não podia sair, cara. Lembra? Não podia sair. O recomendado era ficar em casa. Não saia. Se for andar de ônibus, não ande, que o risco de contagem é maior. Só que eles iam e vinham todo dia. Esse foi o primeiro problema. Minha equipe interna ia e vinha todo dia. Eu falava assim, o delivery tá aberto, mas quando o cara criou essa lei, Fabrício, ele pensava no delivery pequenininho. Eu tinha já, tipo, 10, 20 pessoas ali já, interno. Já era uma aglomeração lá dentro da cozinha. Sim. Eu tinha 20 motoboys já, que chegavam e quando chovia, entrava tudo pra dentro, não tinha espaço, já era uma aglomeração também. Eu falava, cara, a gente não tá se encaixando nessa lei. Cara, assim, até, eu sei que não é o tema, mas... Ninguém sabia se era. Não. Se não era. É, não tinha parâmetro. E outra, acho que era mais uma redução de dano, tipo, ah, vamos diminuir o que der, mas também não dá pra fechar tudo e falar. Tudo, é. Mas ninguém sabia, né? Era horrível, era horrível. Era da lei, nem ninguém. Aí, teve um dia que deu uma parada na NM na Juliana, o cara foi, Juliana, e se alguém pegar essa doença e morrer? É, isso aí não é brincadeira, não. E aí? Vai ficar esse peso, por mais da minha vida, eu vou pensar nisso. Eu não tô aqui só pelo dinheiro, eu não tô aqui só por, só pra faturar, tipo, cara, eu não posso colocar vidas em risco, eu tô colocando. Aí, beleza, aí, vamos conversar com eles. Aí, desci, chamei todos os colaboradores, os motoboys e tal, cara, esse dia foi pesado. Aí, fui lá, chamei, expliquei, falei, a gente tá com receio, a gente tá com medo, a gente não sabe se fecha, a gente não sabe se continua. Eu tenho dinheiro pra bancar salário da galera interna, tipo, vai, um mês, dois, depois acabou, e aí? Não sei até quando vai isso. Era outra incógnita, né? Que ninguém sabia até quando ia. Aí, cara, os motoboys viraram e falaram assim, ô, Michael, a gente não tem dinheiro depois de quinta-feira. Tipo, se eu separar, o que que a gente vai falar? Eu não tenho dinheiro, eu dependo daqui. Aí, cara, me embargou. Se nunca de bico, né? Se nunca de bico. Me embargou e, tipo assim, são 20 famílias, sabe isso? Eu falei, cara, agora eu tenho a oportunidade de abrir e não tô querendo abrir. O cara tem a oportunidade de continuar trabalhando, não tem. O que que ele vai fazer? Aí, eu falei assim, cara, e se a gente fizer o seguinte? Eu compro. Lembra que tava escasso o álcool em gel? Sim. Não tinha. Teve aquelas primeiras semanas. É, ninguém achava. Aí, começou a aparecer uns caras vendendo álcool em gel em barrica, assim. Eu falei, ó, vamos tentar assim. Eu vou comprar álcool em gel que eu achar, não tem problema. Minha equipe interna, que não tem moto, eu vou pagar Uber pra vocês irem e virem de Uber. Eu vou dar álcool em gel pra vocês virem, saiu de casa, passa álcool em gel. Motoboy, eu vou tá também, vocês enchem aqui, enchem aqui, dá maquininha pro cliente pagar, limpa ela, vou te dar um paninho com álcool em gel pra você levar, limpa, a hora que ele desenvolver, você limpa de novo. Vamos fazer esse mutirão? Vamos tentar? Se aparecer caso, cara, a gente vai ter que parar, mas assim, vamos tentar? Vamos. Cara, a gente passou a pandemia inteira, ninguém pegou Covid, cara. Nem pegou. São 40 pessoas, cara. Nem pegou. Depois que passou a primeira fase lá, depois apareceu um motoboy, que tipo, ele pegou no serviço dele. É que chegou uma hora que todo mundo pegou, né? É. Teve um momento lá. Aí que tipo, eu falei, cara, passamos bem, foi perfeito, mas assim, foi difícil essa parte. Imagino. Mas aí, se lingou de novo, aí cresceu mais ainda, e tipo, aí foi pra cozinha. E aí você se condicionou daquele jeito, falou, agora vamos... Vamos arrebentar, é, vamos fazer, vamos fazer direito. E como foi que aí você já tinha investido, nesse momento você começou a fazer aquele investimento. Foi uma, cara, uma obra, eu lembro, do sistema de exaustão, que você tem quatro coifas onde todas, puxa, depois as pessoas, se tiver curiosidade, tá lá na invasão. São quatro coifas que puxa pra um lugar só, que dá, não sei o que, aí as chapas ali. É do Diego, né? É da Natural. É da Natural, é. Só ele faria aquele negócio também. Isso foi parte de um sonho vendido pros meus colaboradores, pra você ter ideia. Lá, era muito quente, cara. Era muito quente. Eu tinha aqueles coaxial que todo mundo tem, o menorzinho, que puxa e tal, na coife, não puxava nada, cara. Era isso que eu falava, cara, um dia nós vamos ter uma exaustão top, profissional. Tanto que foi uma das primeiras coisas que eu paguei foi o Diego. Eu falei, Diego, quanto deu? Eu lembro que foi caro, porque, tipo, é grande demais. Pode falar, você lembra o valor? Cara, então, até isso eu acho que eu dei sorte, porque tava na pandemia, ele não tava fazendo tanto, eu acho, né? Acho que foi, tipo, 70 mil reais. Uau! Putz! Hoje, aquele sisteminha, você sabe, né? Eu sei. É um apartamento. Pode colocar 200, 300 fácil. E aí, cara, mas assim, pra época, pra mim foi muito forte, porque eu tava crescendo, tava tudo... Beleza, paguei. Claro, é dinheiro, né? É, é. 70 mil reais pra caramba. Hoje, pra você ter ideia, a gente usa o sistema de exaustão do Diego em 60 a 70%, que tem um potenciômetro lá que a gente regula. Se eu passar de 70, as portas bang, bang, ela fica batendo, assim, ela puxa o ar lá de fora da cozinha. É muito forte. Mas eu falei pra ele, eu falei, Diego, eu quero o melhor, cara, eu não quero sofrer mais. Cara, você entra na minha cozinha hoje, lá, quatro chapas, quatro fritadeiras, parece que você tá no escritório. O ventinho, a brisa... Normal, não tem calor. Não, cara, parece... Muita gente, às vezes, não valoriza a questão da exaustão até ir lá trabalhar e ver que não dá. Não dá. Pra trabalhar sem uma exaustão decente. É insuportável, cara, o calor. Aí, a vizinhança teve algum problema? Porque se começou a produzir horrores ali? É, eu, eu, a gente, fã de regras, todo mundo fala, ah, Marcos, você é louco, não é possível que você faça isso, faça. Motoboy não pode ter escapamento aberto, motoboy não pode chegar lá cheirando maconha. Pô, aí você tirou 90% dos motoboyes. Não. Não, não. Galera dos motoboyes, desculpa. Mas não, não, só uma piada. Só uma piada interna. Os caras vão ficar... Não, não vai, não. Eu sei que... Não vai, não, porque a galera é de boa. Eu conheço um monte de motoboyes. Não, eu também, eu também. Mas assim, Fabrício, por quê, cara? A gente sabe que tem esse estereótipo do cara que usa droga, que é entregador. Só que assim, cara, a minha preocupação é, se eu sinto o cheiro na minha empresa, ele ali, você concorda que o meu cliente vai sentir? Sim. Não é chato? É. Então eu... Depende, tem uns que não. Tem uns que vai, oh, bro. No geral, a família... É, a família. Então não, então eu cortei isso. O motoboy com escapamento aberto, eu cortei, não pode empinar lá. Se empinar, eu tiro. Se chegar com escapamento aberto, eu tiro. Essa é a regra. E aí eu comecei a criar essa regra forte também. Então hoje eu tenho 40 motoboys lá, na frente. Parece um bolsão da rua Boa Vista lá. Só que não tem esse problema. E eu também... Desculpa, os 40 são contratados ou são... Não, freelancer. É freelancer, a gente contrata freelancer. E tem os meus vizinhos que eu já morava lá, né? 20 anos. Então eu conheço todo mundo. Então, tipo assim, quando eu abri, de vez em quando agora, quando eu encontro o cara, eu falo, ô, e aí, ô, faz tempo que você não te manda uma pizza, não te manda um lanche, vou te mandar lá. E mando pro cara, mando feijoada. A gente tem esse ambiente bom. Quando tem algum problema, eles também vêm em mim. Ô, Maicon, ó, passou um motoboy empinando. Eu vou lá, pego na câmera. Pô, não é meu, você viu? O cara não é daqui e tal. Mas eu vou reforçar e tal. Essa cumplicidade. Nunca tive problema. Legal. E isso é bom que você cresce tranquilo, né, cara? Ninguém quer atrapalhar. Cara, ninguém quer atrapalhar. Eu falo pra Juliana, eu falo, Juliana, já pensou 40 motoboy empinando e barulhento aqui na frente? Ia virar um inferno isso aqui. A gente não pode deixar isso acontecer. Porque são todas pessoas boas que a gente conhece e... E você ainda mora lá? Não, já mudei. Mas você morava na rua? Na rua eu morava. Boa. Agora, uma dúvida. Agora que você tá aqui, vamos confirmar essa informação. Aqui. Eu vi aqui no Instagram, marco histórico, 5 estrelas no iFood, legal. Isso foi setembro de 2023. Foi quando vocês pegaram as 5 estrelas no iFood pela primeira vez? Cara, lá atrás, no volume menor, a gente atingia 5 estrelas muitas vezes. Agora, com... Que nem agora, a gente tá com 6 mil avaliações nos últimos 90 dias e 56 mil no total. Você atingir 5 estrelas nesse nível é muito louco. Sem dúvida. Sem dúvida. Aí, qual que é a... Que a gente ouve falar, né? Recentemente eu gravei no Osnir. Sim. Que hoje é uma inspiração, uma referência... Muito bom. Pra uma galera que também é um dos que mais vendem no iFood. Muito. E eu ouço falar que os Neurojust são as duas hamburguerias, que não são grandes redes, né? Tipo McDonald's, Madeiro e tal, que mais vendem no iFood. Qual que é a informação? Você sabe qual que é? O Just é, talvez, o que mais fatura sendo unidade única, é isso? Exato. Acho que é assim a métrica, Fabrício. Tem o número de pedidos. Número de pedidos. E que nem eu tava comentando com você. O cara fatura... Eu faturo, vai, 12 mil pedidos no mês. Beleza. Pode ter um que fature 13 mil, 15 mil. 12 mil pedidos no mês. Só na matriz. Só na matriz. Nenhuma loja. Pedidos, não de hambúrgueres. Uma média de 3 a 4 hambúrgueres por pedido? É. Ou seja, só aí já deu 40, vamos pôr o jogador mais baixo. Exato. 40 mil hambúrgueres por mês só na penha. Na matriz, na penha, é. Aí quando você traz, eu acho que existe no Brasil algumas empresas que faturam mais pedidos, tem mais número maior de pedidos. Só que o grande lance é o... Seu ticket. O ticket, é o valor que você atinge de faturamento total. Nesse ponto, eu acho que a Josh é. Eu não sei do Osnir, não conheço, mas eu sei que vende muito. É o que a gente ouve falar, não tem os dados. E se eu te falar que eu não comi Osnir ainda, um lanche dele ainda? Eu sei, eu sei. Eu tenho um amigo lá do iFood, que cuida da conta dele lá, e ele sempre fala do Osnir, eu preciso marcar pra ir lá. E é o lanche tradicional, né? É. É tipo um classicão, né? Tem o Aldo, que é o filho lá. Sim. O Seu Osnir, de fato, faleceu. Mas o Aldo, ele tá sempre lá. Fala que eu... Fala que eu vou botar o contato com o Facebook. E ele vende o hambúrguer gourmet, tipo, ou é o lanche mais tradicional que a gente via? Lanche tradicional. Lanche tradicional. Raiz. Raiz. Só que eles têm um estilo, né? Que ele tem o sanduíche de calabresa, o sanduíche de frango, o sanduíche de carne de 130, o sanduíche, que é o hambúrguer de picanha. Ah, tá. É o cardápio com 300 opções. Legal. É outra pegada. É. A gente pode considerar ele uma hamburgueria? Cara, eu acho que pelo... Sim. É, porque tem hambúrguer. É, mas pela cultura seria mais uma lanchonete. Lanche, né? É. É, pode ter esse viés também, né? É, sim. Também, é. Então, esse é o ponto. O ponto hoje é o que o Rafinha sempre fala. Você conseguir uma combinação de, na matriz, são 56 mil avaliações total, 7 mil nos últimos 90 dias, tá, pra alcançar. É muita coisa, cara. Um faturamento grande e um número de pedidos grande. Essa combinação, eu acho que não tem. Tá. Você entendeu? Sem dúvida. Tipo, é isso que a gente não vê no mercado. Você incentiva o pessoal a avaliar? Sim, muito, muito. Como que você faz? Teve época, cara, que eu, a última que foi muito legal, animal, a gente fez agora no final do ano, uma ação, mandava o cartãozinho pedindo avaliação, escrita a mão, falando que se a galera conseguisse bater a meta, a gente ia dar o sítio pra eles irem no final do ano. Mano, a galera avaliava muito, escrevia assim, o sítio já tá ganho, se depender de mim, eu vou avaliar sempre. Você tá entendendo? Mexe com a galera em casa, cara. É simples. E essa avaliação ajuda você a aparecer mais no Google, no iFood? Sim, no iFood. Você cria peso no algoritmo e tudo mais, com certeza. Em teoria, é uma coisa simples, né? Uma ideia razoavelmente simples. Simples. Mas que engaja todo mundo, o cliente, a equipe. Tudo. E eu falo assim, Fabrício, cara, eu costumo falar isso nas minhas palestras que eu dou por aí. Ah, o cara fala assim, ah, mas custa fazer o bilhetinho e tal. Cara, vamos ser sinceros. Uma hamburgueria pequena, das seis da tarde às sete e meia da noite, não tem volume, cara. O que você tá fazendo? Você tá no Instagram vendo a hamburgueria do outro? Você tá... Sabe, cara. Faz dez cartãozinho. Faz dez, cara. Não vou falar nem fazer cinquenta. Faz dez. Boa. É, galera, é isso, é isso. É simples, que nem você falou, mas assim, vamos fazer. Faz parte do... Não, a ideia é simples, né? É. E é uma estratégia. É uma estratégia. Exato. Então hoje a gente tá falando de quatro unidades de Just, é isso? É três hambúrgueres e uma gourmet. Tá. Uma gourmet é a comida brasileira padrão. Que, inclusive, tá crescendo também. Tá. Eu vi, eu vi, talvez, esse movimento de a comida brasileira estar crescendo. Tá crescendo bem. É, então três hambúrgueres, uma comida gourmet especializada. Essa daí fica junto lá na Penha? Na Penha, é. Tá. A do ABC já é, se eu não me engano, a maior hamburgueria de livre também lá no perímetro. Caraca, em São Bernardo? É. É, eu acredito, cara, porque... São cinco mil pizzas por mês. Tá. E aí você tem a pizza. De onde você decidiu? Como é que foi? É recente? É. A pizza, as coisas da nossa vida não é normal, cara, né? É, meia loucura, assim. A gente foi numa... Qual que é aquela feira da franquia? Ah, caramba, de franquia é... Não, não lembro, não. É. Eu vou mais na... ABF. ABF, ABF. Associação Brasileira de Franchising. Há dois anos atrás a gente foi na ABF, o Rafinha me convidou pra lá. Vamos lá, eu vou lá. Rafinha do podcast. Do podcast, é. Do falando de delivery. Falando de delivery. Já participei, gente fina demais. É. Ô, Maicon, vamos lá no último dia lá, num dia lá na feira? Vamos, vamos, chegamos lá. E eu tava naquela época, eu tava... Eu tenho o processo feito da Judge pra franquiar. Eu, tá feito, tá pronto. Se eu quiser comercializar a Judge pra franquia, eu queria. Só que eu desisti no meio do caminho. Aham. E aí, eu fomos lá, né? Aí a hora que nós tínhamos entrando assim, ó, Juliana, né? Passamos naquele portal grandão, assim, da ABF na entrada, né? Mas, Juliana, você quer fazer o que aqui? Você quer aprender pra vender a Judge? Ou você quer comprar alguma franquia? Eu falei, Juliana, vou saber o que eu quero. Nem sei o que eu vim fazer aqui. O Rafinha me chamou. Aí ela, eu falei, e você? Ela, eu também, eu vou ver se eu compro uma franquia. Falei, tá bom, entramos. Aí o Rafinha me apresentou esse cara, o Danilo, que era o ex-sócio do Silvano, da Aham, Aham Forneria. Aham é A-H-A-M. Aham. Aham mesmo, é. E aí ele me apresentou o cara, o cara tinha os mesmos valores cristãos nossos e tal, a gente começou a conversar, pá, pá, pá. Aí fui, fui, esse cara da Aham Forneria me apresentou o Rão. Sabe quem que é o Rão? Sei, o Rio. O... Cão Sushi, Rão Burger. Isso, o Guilherme. E tem, ele só tem uma parceria com o Jimmy também. É, tem um monte, é. Aí, vamos ali conhecer o cara ali, aí tá, beleza. Aí eu conheci duas, de cara, eu conheci duas marcas de pizza, a Aham e o Rão. Aí o Rão, tem uma história pra ele, ele também ficou, tipo, deslumbrado, eu falei, nossa, essa matriz sua não existe, né? Existe, vai lá na Invasão, Just Burger, você vai comer tudo. Aí, beleza. Aí, cara, a Juliana brincou com ele, ah, eu vou comprar essa franquia aí de pizza de vocês, ele tava expondo lá. Aham. Aí passou, cara, beleza? Aham. É. Aí o Rafael falou pro, pra ele, pro Danilo, ô, vai lá na Just, comer um hambúrguer depois da feira e tal, pra conectar, né? Uhum. Ele, ah, tá bom. Aí ele não conseguiu ir e mandou o sócio, o Silvano. O Silvano chega lá, fala, cara, conheceu a Just, ficou deslumbrado também, falou, cara, eu queria fazer uma proposta pra você comprar a pizzaria aí, tipo, que tal você ser franqueador master em São Paulo? É, ele viu que você já sabia fazer o negócio. Calma, eu falei, calma. Eu sou, tipo, lá atrás, né? Calma, eu nem nunca comia pizza, comia pizza lá na feira, mas assim, cara, só a estrutura, não sei o quê. Aham. Aí o Juliana, vamos comprar, nossa, vamos, isso aqui, nossa, o cara tá... A condição também já era diferenciada pro franqueador master, tipo, não era o mesmo preço, tudo mais. O cara sabia que você sabia fazer o negócio. E aí, cara, depois disso, demorou um ano, eu namorando, tipo, ah, vou no Rio, não consegui no Rio, o cara, ah, vou te mandar o pizzaiolo aí, mandou o pizzaiolo, o cara de sushi fazer aqui pra mim, aqui na Just. Aí os caras trouxeram tudo, fizeram tudo ali pra mim, a degustação animal, gostei. Vamos conhecer as lojas, fui pra lá, um ano. Aí agora, faz o quê, seis, sete meses, a gente decidiu abrir, já tinha aberto, e aí quando abriu, eles são 16 lojas, né, lá no Rio, e no primeiro, segundo mês, a gente já ficou em terceiro lugar de venda na região. Nas 16. Ah, nas 16. É, a loja de São Paulo, aí começou a vir a oportunidade de ser sócio dele na franqueadora, aí ele me fez o convite, também demorou um tempo, já tinha, já tava maturando essa ideia, aí agora eu aceitei, agora esse ano 2024 a gente começa a trabalhar nas franquias dele lá. E Just vai entrar nisso? Não. Você não pretende franquear Just? Cara, desisti. Por quê? Senti uma respirada. É, mas como que eu vou falar? Eu gosto de pensar, porque antigamente eu falava sem pensar, agora no podcast eu tenho que pensar. E eu vou falar real, tá, antes de você responder. Eu não acho que tem certo ou errado nessa questão de franquia, eu não sei, eu nunca sei se, ah, é melhor ou não é, cara, não é fácil, é uma decisão complicada, e se a pessoa conhece o negócio dela e fala, cara, não vou franquear, eu falo, mano, você conhece o negócio, você que sabe. Ou se a pessoa conhece e fala, eu vou franquear, eu falo, você conhece o negócio, você que sabe. Não é um treco fácil, em todos os sentidos. Sabe o que eu acho que responde a nossa pergunta? O tempo. O cara, pode ver, franquia abre, franquia cresce, passa um tempo, franquia cai, cara. Isso é muito perigoso. Isso acho que é a maior dor do negócio de franquia. Você vive de vender franquia, né? Isso é um treco complicado. É, é... Vamos colocar aí. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu não vejo vantagem, Fabrício, em abrir 20 lojas, vender 20 franquias e cada uma faturar mil pedidos no mês. Esse é um ponto. O que eu aprendi com as minhas que eu abri? É muito mais interessante eu abrir uma minha e fazer ela chegar no resultado de São Bernardo. Que você já sabe fazer. Que eu já sei fazer. Abrir uma outra, em Guarulhos, que já também daqui a pouco tá chegando, já tá na metade do resultado de São Bernardo. Ou seja, com duas lojas, eu tô dando o resultado que eu vejo no mercado de 10, 15 lojas, micro lojas pequenas que vendem bem menos. Então, por exemplo, hoje uma realidade de franquia de hamburgueria, quando você fala, o cara fatura 80 mil reais. Eu acho pouco. Eu acho pouco pelo trabalho que vai ter que estar desempenhando, entendeu? E às vezes, salvo engano também, às vezes o cara ele pega o dinheiro da franquia e ele entende aquilo como um investimento que ele põe o dinheiro e rende. É, e não é assim. É muito barriga no balcão. É muito tá lá. Eu não fiquei dois anos e meio? Exato. Na operação das oito da meia-noite? O pessoal não tá preparado pra isso. Então, assim, eu acho que é muito frustrante iria ser pra mim ver isso acontecer. Eu vender uma franquia e o cara não conseguir chegar a 5 mil pedidos como eu cheguei. Isso ia ser frustrante pra mim. E a sua marca também aqui de lá, né? É, porque eu sei da capacidade, Fabrício. Eu sei que é possível chegar. E como que eu vou fazer o cara entender isso? Você tá entendendo? Pode ser que eu ache um operador bom, assim como eu acho um cara preguiçoso. É difícil. E aí também é um outro trabalho, que é de selecionar ou atrair bons empreendedores que queiram abrir a sua marca. Exato. Às vezes você é na ânsia de vender franquia, porque eu vejo muito algumas franquias que o cara vive de vender franquia e não de vender o produto. Exato. E aí, então você vende a qualquer custo, né? Você fala, ah, quem chegar, vendeu. E aí você tá tendo um cara que talvez não vai trabalhar direito, não vai amar a sua marca, ou não precisa nem amar, mas respeitar a sua marca como deveria. É complicado, né? Aconteceu isso agora, né, com um aqui que acabou lá do rapaz que é influencer lá, que é... É tão? Não, a... E aí? Não, o Carlinhos Maia da BB Burgers lá vendeu muito. Eu acho que foi muito rápido e acho que o resultado não foi legal. Cara, eu não tenho muita informação, mas eu não vejo. Não conheço o mercado, não conheço a marca a fundo. Primeiro que eu não sabia nem quem era Carlinhos Maia. Acho que se eu ver na rua, não sei quem é. De verdade, juro. Outra loucação, como você vai comprar um negócio, Fabrício, que só tem a cara do cara, meu? Ele é a cara do negócio, só que assim, isso não significa que... É que eu sou muito cara, eu sou muito fora... Deixa eu pegar mais uma aqui. Eu sou muito fora dessas coisas, tipo de... Da cultura mais pop mesmo, da parada. Falaram, meu, o que você acha da hambúrgueria do Carlinhos Maia? Eu falei, quem é Carlinhos Maia, velho? Eu não sei mesmo, não sei. Até hoje, se eu olhar na rua, não sei quem é. Eu sei que teve essa questão, que o cara é um influenciador famoso, que decidiu abrir hamburgueria. Aí eu fui ver, de fato, as hamburguerias, elas nasceram para dar errado, no geral. Não performa de jeito nenhum. Pelo que eu fui ver, de produto, que eu já consumi, já fui conhecer. Cara, não tinha como... E aí, são empreendedores que, infelizmente, não conhecem o negócio e vai lá e compra só pela fama do cara ali. É difícil. Isso é outra parte ruim da franquia. É complicado. Então, eu fico mais puto, porque é um empreendedor que, cara, se fosse, às vezes, trabalhar, ralar mesmo ali com o negócio próprio, ia dar certo. E aí, dar dinheiro para o cara que, cara, não estou julgando, não sei, não conheço direito. É, mas é ruim ver, né? É ruim ver. Você que é do mercado e ama o mercado, vamos colocar, é ruim ver isso, né? É horrível. Muito ruim. E a gente não quer, meu. Abrir a hamburgueria, a gente quer que todas... É. Né? Exatamente. Então, por isso que esse foi o motivo de eu... É muito incógnita no decorrer do tempo. Muitos exemplos que aconteceram aí na história, não só de hamburgueria, mas de franquias em geral, que me fez fazer isso. Pode ser que, depois que eu queira abrir todas as minhas em São Paulo, que eu quero abrir algumas aqui, unidades em São Paulo. Ainda tem já. Zona Sul, Norte, tem todas aí. ABC e Leste e Guarulhos. É, eu estou querendo... Tem muita coisa para vir. Eu quero fechar, assim, o raio. Meu sonho é fechar. Só que, assim, não sei se eu vou até lá. Tipo, sabe, cara? Eu sou muito mutável, Fabrício. Eu sou o cara que pensa no todo. Por exemplo, não adianta eu ter também 10 operações e não ter uma vida mais tranquila. Eu acho assim, vamos chegar num ponto aqui. Puta, tá legal? Tá bom? Tá bom, toca. É o custo da sua vida tranquila, né? Aí sim, nesse ponto de eu parar de abrir minhas, eu acho que pode ser um ponto de eu pensar assim, ó, e se eu vender franquia agora? Aí pode ser. Aí é um negócio que já está mais maturado na cidade inteira, já está mais conhecido. Estabeleceu não aí. Estabeleceu. O que vai fazer você... E aí também não vou colocar no acelerador de venda de franquia, que nem você falou. Que existe, né? Aceleradores de venda. Sim, sim. Não vou colocar, eu vou fazer um baita de um trabalho, vou fazer um baita de um treinamento, que nem quando eu fui fazer o... Selecionar. Ela, não, você é louco, você vai inviabilizar. Eu falei assim, eu não estou querendo inviabilizar nada. Eu estou querendo fazer uma loja que vai vender. Tem certeza? Eu falei, tenho. Ah, mas e se o cara não tiver capital? Eu falei assim, pode colocar que eu ajudo. O treinamento, o banco, um pouco, não tem problema. Só que assim, eu vou fazer esse cara performar na frente. Legal. Não vai ser duas semanas. Fabrício, como que você vai pegar um cara cru, que nunca foi de hamburguer, vai? Ele vem, geralmente o cara, que nem você falou, ele tem um capital, que ele conseguiu de alguma maneira a vida inteira e tal, nunca mexeu com hambúrguer, chega lá, duas semanas, vou te treinar, você e sua equipe, equipe nova também, vai com Deus. Não é assim, cara. Salvo engano, o McDonald's é em torno de nove, dez, onze meses. Não, eu acho que tem que ser três meses. Sabe por que eu tirei essa dúvida? Sem querer, no treinamento do pessoal do ABC, que foi a primeira loja que eu abri, eu comecei a treinar eles na matriz. E como estava muito difícil pessoas para montar equipe, cara, ficou tipo dois, três meses os caras lá treinando. Cara, voaram. É, sem dúvida. É outra, já sai mais preparado, né? Porque vai dar merda, em algum momento vai. Vai, aí do acaso eu fiz uma regra. Guarulhos, eu fiz isso, treinei a galera três meses e já começaram voando também. Sensacional. Mestre, infelizmente, o nosso tempo já foi. Pode colocar cinco horas. Pô, daria para... Com certeza tem muita coisa para falar, muita... Mas foi legal conhecer mais a fundo a história da Just, da sua história também. Então, para a gente foi super legal contar aí para a galera. Queria só que você, sei lá, falasse qualquer coisa que você quiser falar para aquela câmera ali que é a galera que está assistindo até o fim. Boa. Galera, obrigado aí por estar acompanhando, está assistindo agora até o final. É, hamburgueria, empreender não é fácil. É, mas também não é o que eu falo, não é impossível. Basta você querer fazer. Se espelha, cara. Tem um monte de gente no mercado bom. Dá para ter muita referência. Você não precisa copiar, mas se espelhar. Referência, né? E ter referência, cara. Acho que faz todo sentido. Cada vez mais, como eu falei para você, que está difícil o cara entrar, porque já existe um macro já instalado. Muita gente já fez muita coisa. Mas, assim, não é isso que vai te impedir. Tem espaço para muita gente ainda, com certeza. De qualidade, né? Porque a Mandinha, minha esposa, fala sempre. Tudo que é fácil já foi feito. É, exatamente. São coisas difíceis. E dá trabalho. E dá trabalho para cada um. E outra, não vai pensando... Eu falei isso na semana passada, numa palestra. Não vai pensando, que nem já me falaram. Ah, mas para você é mais fácil, porque você tem departamento de compras, você tem departamento de RH, você tem financeiro. É outro tipo de problema. É. É outro tipo de problema, entendeu? Não vai ficar mais fácil. Nunca é mais fácil. Nunca é mais fácil. Esse nível aí, você já vai crescer que vai ficar mais fácil minha vida. Esquece. São outros problemas. Esquece que não vai. É, mas faz parte da vida. Acerto. Michael, sem palavras. Valeu. Obrigado. Valeu mesmo. E é isso, rapaziada. Para quem chegou até aqui, muito obrigado. Por favor, se inscreva em todos os nossos canais. Compartilhe com os amigos. Até a próxima. Valeu. Valeu. E é isso, rapaziada. örneka-ko. É isso, rapaziada. Legenda Adriana Zanotto